14 escolas de Caxias serviram de locais de provas. Os candidatos tiveram que chegar com uma hora de antecedência e com os documentos exigidos para não terem o risco de perder o seletivo. No cartão de confirmação de inscrição, constavam o horário e o local onde fariam o Paes. Em todo o estado, mais de 54.700 candidatos se inscreveram no vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. As provas aconteceram em 21 cidades, incluindo Caxias. Muitos candidatos mostraram-se preparados para o exame, que garante uma vaga no ensino superior público. Foi uma prova boa, foi rápida, as questões não estavam tão difíceis, estava dentro da expectativa de muitos, eu acho. E a maioria concluiu dentro das duas primeiras horas, que era o tempo previsto para poder sair da sala. A maioria concluiu esse tempo. E espero que amanhã também seja do bem sujeito que está sendo hoje, não tão complicado. Temos a redação amanhã um pouco mais esperada por muitos, mas vamos ver o que vai dar. Eu estudei muito, estudei muito para a redação, para a história, geografia. Eu acho que eu me preparei o suficiente para poder passar e conseguir minha vaga. O Paes 2017 conta com dois dias de prova e cinco horas de duração, das 13 às 18 horas, no domingo e também nesta segunda, quando ocorre a prova de redação. A Adriana ainda está concluindo o ensino médio. Não pensou duas vezes e já disputa uma vaga na universidade. É importante para você conseguir uma vaga em uma universidade pública, em uma disputa também tão acirrada como essa? Muito. Quero conseguir bastante essa vaga. O município de Caxias conta com 4.005 inscritos disputando vagas nos 13 cursos oferecidos pela instituição, que envolvem a área de saúde, as de licenciatura e os cursos de formação de oficiais e bombeiros militar. Os mais concorridos ainda são os de enfermagem e medicina. Enfermagem com 23 para uma vaga e medicina com 250 para uma vaga. A previsão de resultado do Paes ainda vai ser divulgado, mas os gabaritos serão disponibilizados até 48 horas depois das provas.